O aplicativo reconhece e se conecta automaticamente a todas as Smart Probes disponíveis via Bluetooth 5.0. Além dos menus padrão refrigeração, evacuação e teste de estanqueidade, uma grande seleção de outros menus para aplicações de ar-condicionado e refrigeração estão disponíveis para você. Você pode documentar, encaminhar e arquivar pedidos de seus clientes e resultados de medição nos formatos de arquivo PDF e Excel. Usando o nosso software gratuito Data Control para PC, os dados podem ser transmitidos para um PC via rede sem fio.